Música Cruzamento para a área, condição, olha, olha o Shailon! Tá! Marrete! O primeiro toque na bola do Shailon! Deu a limpada, Shailon! Perna direita! Tá! Marrete! É de Shailon! De pé direito, sim senhor! Música Cruzamento, rasteira na segunda trave, Shailon! GOOOOOOOL! Shailon, camisa número 27! Rolou, rasteira na segunda trave! Milton, bola com o Shailon, entrou na área, tem liberdade! GOOOOOOOL! Shailon, camisa número 27! Fazendo o segundo gol dele no jogo! Música Olha o Bahia, chegando pelo meio, Shailon! Recebeu o Shailon, pode fazer o quê? Tô olhando direita! GOLAÇO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Laço do Shailon para o Bahia! O Shailon começa, ele toca, aí o Douglas Augusto devolve, o Shailon recebe, dois toques! Lançamento do Shailon! Lançamento do Shailon! Olha o Shailon, que bola para o Arthur Kaique! Lançamento do Shailon, hein? Bola por elevação! Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto